Olá, tudo bem? Meu nome é Túlio Dias, sou editor do Cinema de Boteco e essa é a nossa primeira e tardia edição do nosso videocast dedicado a The Walking Dead. Pra quem não sabe, eu acompanho, acompanho? Eu acompanho, definitivamente, né? Tem que acompanhar. Mas eu apresento o Walking Cash no site Walking Dead Brasil e toda terça-feira, 8 horas da noite, eu faço uma live analisando os comentários no Facebook do Walking Dead Brasil. Então, recomendo a todos que confiram. O conteúdo do que eu vou falar aqui pra vocês provavelmente será o mesmo do que é falado semanalmente no Walking Dead Brasil, mas, assim como a gente fez com o Game of Thrones, eu e a Patrícia Torres, a gente criou o Hangout. Não, o Hangout foi o Google que criou, a gente criou o Hangout. Hoje, então, é a estreia do Hang Dead. Vocês podem perceber que a originalidade é um forte. E vou falar um pouquinho, né, sobre essa sétima temporada de The Walking Dead. Vou tentar ser o mais breve possível, afinal de contas, a gente tem 4 episódios pra falar. Eu vou dedicar maior atenção pro quarto episódio, né, mas não podemos deixar de falar o que já aconteceu. No caso, o primeiro episódio teve recorde de audiência e nós, como telespectadores, fomos recompensados com os produtores não fazendo hora com a nossa cara, né? Eles conseguiram revelar as mortes, né, surpreenderam, né, porque muitos não esperavam que fossem duas. A gente não imaginava que o Abraham poderia se juntar ao Glenn. O Glenn já era previsto, afinal ele morre nos quadrinhos da mesma forma. E o Abraham também era uma morte prevista, afinal ele já morreu nos quadrinhos, né? A morte da Denise na sexta temporada, com a flechada no olho, foi a morte que o Abraham teve originalmente. Então os produtores optaram por surpreender, inovar e fizeram isso muito bem. O primeiro episódio da sétima temporada, na minha opinião, é a melhor season premiere de toda a história de The Walking Dead. E a gente teve uma noção um pouco maior, né, do que esperado o Negan. Que é um puta personagem incrível, interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan. E aqui eu já vou adiantar um pouquinho. O Negan surge, né, logo de cara, com essa cara, essa expressão dele debochada e tal. A gente acaba tendo um pouco de simpatia por ele. Mas a parte curiosa é que no episódio 3, isso meio que o jogo muda. A gente passa a ver o Negan como um cara desprezível. Porque entendemos como é o funcionamento do santuário. O santuário é a comunidade que vive, os salvadores, né, o pessoal do Negan. No caso, cada um dos salvadores é meio que um refém, né. Eles estão lá coletando pontos e precisam se sujeitar aos caprichos do tirano lá. Com medo de sofrerem uma morte. E como a gente vê no episódio 2, né, aqueles, né, que já fazendo, falando de tudo ao mesmo tempo. No episódio 2 a gente tem a introdução do Rei Ezequiel, que é um personagem extremamente excêntrico. No começo ele faz a gente ficar, caralho, o que que tá de errado com essa série? Porque ele tem a droga de um tigre imenso de verdade. Que inclusive rendeu ao The Walking Dead um prêmio pela PETA, né, pelo uso de CGI. A série não utilizou animal, parabéns. O Rei Ezequiel, ele fala uma coisa que vale pra todo mundo, né. Você tá no fim do mundo, você precisa seguir alguém. Você precisa ter uma pessoa como figura de liderança. E o Rei Ezequiel, porra, o cara já todo badass, né, com os dreads dele. E com o tigre, claro que esse sujeito é o líder, né. Você não vai olhar pra outra pessoa e falar, não, você vai ser o líder, deixa o cara de tigre pra lá. Ah, não. Então ele, conversando com a Carol, que inclusive a gente já tá shippando os dois, né. Todo mundo falava Daryl e Carol. Não, vai ser Ezequiel e Carol. O Daryl é do Jesus, todo mundo já sabe disso. O Rei Ezequiel comenta com a Carol que é preciso ser essa figura de liderança. Porque as pessoas precisam disso. E é o caso do Negan. Enquanto o Rick, ele inspira, né, pelo carisma, pela dedicação, pelo cuidado dele. O Rei Ezequiel, pela forma, né, mágica como ele trata a sua população, né, a população do reino. E o Gregory, por, sei lá, sorte, né, o Gregory é do Rio Top. O Negan é um cara que governa pelo medo, né. Um exemplo, existem vários aí, né, na vida real, no cinema e na própria série. A gente pode lembrar do Governador. Que era o vilão da terceira, terceira e quarta temporada. Se eu não me engano, sou péssimo com anos, desculpa. Enfim, então a gente teve esse episódio 1, né, com as mortes sendo reveladas, conhecendo mais do Negan. E descobrimos o Rick, pela primeira vez, completamente destruído. O Rick, ele fica em frangalhos, depois que o Negan quebra ele. Nos quadrinhos, o Rick chega a perder a mão, né, isso não acontece na série, porque o Robert Kierkeman, o criador do The Walking Dead, se arrependeu amargamente de ter arrancado a mão do Rick nos quadrinhos. Então, não vai rolar. O episódio 2, né, já foi a apresentação do reino, já foi um episódio que causou um pouco de incômodo em parte do público. Porque depois de um episódio, né, como esse primeiro da sétima temporada, no qual acontecem muitas coisas, o público fica meio chateado na hora que você tem uma coisa mais lenta. Especialmente episódio de introdução. Só que é essencial apresentar esses personagens, porque todos eles terão um papel fundamental no que a gente vai acompanhar ao longo dessa sétima temporada. Então, a gente tem a apresentação do rei Ezequiel, da Shiva, que é a tigresa dele, e descobrimos, né, que a Carol provavelmente vai ficar por lá, assim como o Morgan. O episódio 3 foi concentrado no Dwight. Dwight é um cara que foi introduzido na temporada passada, aquele carinha que roubou a moto do Daryl. É o mesmo cara que depois de roubar a moto do Daryl, dá um tiro no Daryl. Não bastasse ele também dar uma flechada no olho da Denise. Então, é o cara, né, que todo mundo odeia, né, já. Mas, o Dwight vai ter uma grande reviravolta, porque o que esse episódio 3 teve a intenção de mostrar pra gente? Foi de apresentar esse cara e mostrar que ele é uma vítima. Mostrar que o pessoal do Salvador são todos vítimas do Negan, né. Por mais que ele faça ações imperdoáveis, o que pra mim, se tratando de televisão norte-americana, não será perdoado mesmo? Mesmo que ele vire casaca, eventualmente? Eu imagino que ele vá morrer, não... É uma adição no elenco que não deve durar muito tempo, né. Ao contrário do que acontece na HQ. Eu não li tudo, mas eu desconfio que ele ainda esteja vivo. Então, é um cara que vai ter papel fundamental. Ele tá... Ele mantém o Daryl, né, como refém. E é interessante, porque... A gente acaba criando um pouco de... Saca, pena dele? O Daryl, no final do episódio 3, até dá um... Conversa com ele, né, falando que o Negan tenta fazer o Daryl se submeter, né. O Daryl se tornar um dos salvadores. A intenção do Negan sequestrar o Daryl no primeiro episódio é justamente essa. É de... Olha, você vai trabalhar pra mim. Só que é o Daryl, cara. Ele não vai fazer isso, né. Mas, no final do episódio, a gente... Depois que a gente aprende, né, descobre por que que o Dwight fez. É... O Daryl diz, né, olha, eu te entendo. Eu sei por que que você fez isso. E meio que isso, pro público, é meio que o roteiro, né, os produtores falando. Olha, a gente sabe que vocês não gostam do Dwight. Mas dê uma chance pra ele. O Daryl tá perdoando ele aqui. Entendeu? O Dary entendeu. Então, é um personagem ambíguo. Por enquanto, eu tenho boas esperanças, né, com o que a série conseguirá desenvolver em cima dele. E, por fim, né, depois de quase nove minutos falando dos três primeiros episódios, vamos falar agora do episódio 4, né. É o episódio mais longo dessa temporada. Um episódio desnecessariamente longo. No qual... Tudo o que acontece, basicamente, é a primeira visita de Negan à Alexandria. Pra quem lê os quadrinhos, sabe que não acontece nada demais nessa primeira visita, né. Mas, na série, eles decidiram alongar o episódio, né. E... Então, eu imagino que sejam as famosas adaptações, né. O pessoal do Negan leva todas as armas de Alexandria. Nos quadrinhos, isso não acontece, eu tenho quase certeza. É... Mas... Não posso falar. É... Spoiler. Não vamos dar spoilers aqui. Então... O que que eu posso falar sobre isso? É meio complicado, porque eu queria entrar nessa parte, mas como é spoiler, acaba estragando. Então, eu não vou fazer isso. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do quanto o episódio foi chato. Não, mentira. Não foi chato. Temos o Spencer, né, se revelando como um personagem... Pra gente ficar com o pé atrás, desconfiar dele no futuro, né. E outra coisa, né, que acontece pra mostrar isso, deixar isso bem claro. É o momento em que, no finalzinho do episódio, ele comenta do Glenn e do Daryl. Do Glenn e do Abraham. Quando ele fala isso, a gente... Quem já não tinha simpatia pelo Spencer, agora tem ódio, né. Então, é mais uma técnica do roteiro pra deixar o público contra um personagem. Do mesmo jeito que tentaram, né. Eles estão tentando deixar a gente a favor do Duarte, pra mostrar que, olha, não é bem assim. A gente tá vendo um outro lado do Spencer, né, que é um personagem que nunca gerou realmente muita simpatia do público. E tudo é possível, tudo pode acontecer, né. No mais, foi um episódio que se encerrou, né, com a... Na verdade, não lembro se ele acabou assim, mas... Depois que o pessoal dos salvadores invade Alexandria, eles levam todos os colchões, levam as armas, levam metade dos remédios, deixam os alimentos, né. Mas leva a porra toda fora do esquema. Eles levam os colchões pra estrada e queimam os colchões, né. Então, isso é claramente uma forma de mostrar, olha, vocês são nossos agora. Vocês não vão ter conforto. Vocês são praticamente escravos. Nós, salvadores, mandamos, né. Então, é meio pesado. E, por último, acho que o principal a ser dito... Não, mentira, tem uma outra coisa principal a ser dita que eu acho que muita gente vai comentar. Meg morreu? Não, véi. Meg não morreu não, cara. Saca? Ela... É contar dessa história pro Negan, né. O padre Gabriel mente. Um padre mentindo. Caraca. É... Ele mente pro Negan pra falar que a Meg não sobreviveu. Então, a Meg, possivelmente, ao que tudo indica, permaneceu em Hilltop, né. Porque é pra onde ela tava indo pra receber cuidados médicos. Sasha ficou com ela, né. É, por quê? Porque a Sasha sequer é mencionada nesse episódio. Mas, como já tem o promo disponível, a gente sabe que essa dúvida não durou muito tempo. O que seria até curioso, né. Os produtores poderiam ter enrolado um pouquinho nesse sentido. Porque ia deixar o público curioso, gerando essa dúvida. Mas eu acho que aí eles iam realmente atestar a preguiça do público de pensar, realmente. Ao contrário do que eles fizeram nessa sexta temporada, quando eles sacanearam a gente com a questão do Glenn, né. Durante muito tempo, que aí foi um grande cliffhanger. E no caso, a morte, morte da Meg, só foi um detalhezinho, né. Não foi explorado assim. Agora, eu posso falar da principal coisa, né. Pra quem sempre desconfiava disso, verdade. A Judite não é a filha do Rick, né. Ela, aparentemente, é filha do Shane. O Rick, numa conversa com a Michonne, na qual ele se revela, ele quebra, assim, a imagem dele. Ele fala, olha, sei que ela não é minha filha, mas vou criar ela como tal, entendeu. Então, é uma revelação interessante, curiosa. Acho que acrescenta muito para o personagem. Mas, sinceramente, pra narrativa, não faz diferença alguma. Shane já foi pro saco há muito tempo. Lori já foi pro saco há muito tempo. E a Judite é um catatal catarrento que não acrescenta nada, exceto criar problema, né. Mas, tudo bem. A gente gosta da Judite, porque ela é a irmãzinha do Carlinhos, então, tá de boa. Basicamente, então, essa é a nossa primeira entrada, né, dessa série, do nosso Hang Dad. Eu queria muito, né, ter a participação de alguém aqui comigo. O Joveste não quis participar, deu pra trás, me enrolou. O Felipe não gosta, o Peterson tá ainda um pouco atrasado e não tinha mais ninguém pra falar. E eu falei, vou fazer essa merda, resolvi fazer essa merda sozinho. E é isso que vocês estão assistindo agora. Espero que tenham gostado. Tentarei publicar esse programa semanalmente, né, talvez no próprio domingo, após a exibição do episódio, que é quando a gente tem nosso review, eu que escrevo os reviews do Cinema de Boteco. Assim que acabou o episódio, pode esperar uma meia hora, uns 40 minutos, já tá no ar o texto. Então, segunda-feira você pode ler, se você não assistiu, você vai lá, vai ter spoiler pra caralho. Desculpa, não tem como escrever um review de The Walking Dead sem colocar spoiler. É, e eu vou tentar, no mais tardar, colocar na segunda-feira à noite, né, retomando do trabalho. A gente chega e volta a trabalhar, né. Então, quero agradecer a audiência, né, espero que vocês gostem do programa. Continue acessando aí o Cinema de Boteco. A gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, Tumblr, Pinterest, qualquer rede social que você imaginar. A gente está lá porque nós somos geeks, malucos, fanáticos por mídias sociais. E se você não achar a gente na rede social, você vai provavelmente nos achar no cinema ou no boteco, né. Porque a gente tem um probleminha com bebida, não é um probleminha pequeno. Então é isso, novamente, obrigado. Voltaremos em breve pra mais uma edição do nosso Hang Dead, beleza? Tchau, tchau.